Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do Nosso Vascão. Bom, o vídeo de hoje aí vamos trazer muita novidade referente à partida dessa quinta-feira contra o Goiás em São Januário e também, obviamente, iremos atualizar todas as situações referentes ao mercado da bola, saídas de alguns jogadores do atual elenco do Vasco e também chegadas aí de jogadores nessa próxima janela de transferências. Então, primeiramente, eu queria convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, não esquecer também de ativar o sino das notificações para sempre receber um aviso, um recado aqui no seu celular, assim que os nossos vídeos são postados ou quando a gente entrar ao vivo, o sino das notificações é um botãozinho pequenininho que fica lá embaixo, e só você clicar nele para ativar essa funcionalidade e eu peço também a sua ajuda e a sua colaboração deixando aquele like, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, porque ajuda na divulgação e no crescimento aqui do nosso canal. E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu queria lembrar a rapaziada que é a nossa parceira do canal, a Bet77, que é uma casa de aposta aí muito tradicional, muito famosa, ela está com uma promoção muito bacana, que ela está te dando R$50,00 para você fazer uma aposta lá, né? E tudo o que você tem que fazer é se cadastrar na Bet777 usando o link que está lá embaixo no primeiro comentário fixado e não esquecer de quando você estiver fazendo o cadastro, utilizar o código promocional, que é CRUSMALTINO77, como você está vendo aqui embaixo, né? Então corre lá, faz seu cadastro, você vai ganhar R$50,00 de presente, de graça, para você poder apostar em qualquer jogo e qualquer depósito que você fizer, você ainda vai multiplicar o valor por 2, ou seja, botou 10, ganhou 20, botou 20, ganhou 40, botou 50, ganhou 100. Então tira proveito dessa parceria que vocês não irão se arrepender, beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a partida dessa quinta, que se aproxima, né? O Vasco aí encarando o Goiás, é um jogo interessante, né? De certa forma, é porque o Vasco é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, o Vasco só somou 1 ponto jogando em casa até o momento, né? Que foi aquele jogo contra o Palmeiras no Maracanã, e o Goiás, por outro lado, é o pior visitante. O Goiás aí em todos os jogos fora de casa perdeu, então é um duelo ali, né? Que os dois times não vêm bem, o Goiás está na frente do Vasco, obviamente, né? Faz ali um campeonato um pouquinho melhor, mas ainda assim é um adversário que deve, provavelmente, no final da competição, estar brigando contra o rebaixamento, né? Tem um elenco ali muito duvidoso, mas o Goiás tem algo positivo. O Goiás acabou de trocar de técnico, entendeu que o treinador não estava fazendo um trabalho bacana, trouxe um treinador português, que foi o grande destaque lá do Campeonato Português no ano passado, né? Foi eleito um dos melhores treinadores portugueses ali em 2022, então vem mais motivado, né? Vem com a expectativa de mudança, de uma forma nova de jogar, e do lado de cá é a insistência, né? O Barbieri, que é de cinco derrotas consecutivas, muito criticado, muito pressionado, mas foi mantido no cargo a todo custo aí, pelo Brax, pelo Luiz Melo, enfim, pelo Abel Braga, né? As pessoas ali comandam o futebol do Vasco. O Barbieri ganhou mais dez dias de trabalho, né? Ele que perdeu alguns jogadores, né? Perdeu o Jair, perdeu o Capasso, perdeu o Robson Bambu também, que está suspenso, né? Então ele vai ter que mudar muito a equipe, né? A gente não sabe exatamente como que vai ser o time que vai a campo, mas nós temos um esboço, né? A gente tem ali a provável escalação, o provável time que deve encarar o Goiás aí nessa quinta-feira é o seguinte. No gol, Léo Jardim, que vem se destacando aí, talvez seja o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro até o momento. Na lateral direita, podemos ter surpresa, tá? O Puma Rodrigues joga hoje, então talvez não chegue a tempo, chegue cansado para a partida de quinta, então talvez o Figueiredo possa ser testado ali na lateral direita, o que para mim é inadmissível, tendo em vista que o Vasco tem o Paulo Henrique, que é o jogador emprestado do Atlético Mineiro, o Vasco tem o Gabriel Dias, que se recuperou de lesão, está treinando normalmente, o Vasco tem o Paulinho, moleque da base ali, que é um jogador da posição, e aí o Barbieri querer testar Figueiredo, para mim é mais uma de professor pardal, né? Mas enfim, existe essa possibilidade, ele treinou ontem como titular, né? Na lateral direita, Figueiredo pode ser utilizado, na lateral esquerda, Lucas Piton, né? Normalmente vai ser o titular, dupla de zaga com o Léo, e provavelmente o Lincoln, menino de 18 anos ali, do sub-20 do Vasco, meio de campo a gente deve ter Matheus Carvalho, Matheus Carvalho, peço perdão, até me confundo, porque Zé Gabriel, na minha cabeça não faz o menor sentido, mas Zé Gabriel, Andrei Santos e Marlon Gomes, e lá na frente Alex Teixeira e o menino Rayan, então provavelmente Peck, Pedro Raul, Eric Marcos, todos esses aí, seguem no banco, né? Provavelmente serão jogadores ali que podem entrar no decorrer da partida. Se você me perguntar se eu gostei da escalação, sinceramente, uma escalação com Zé Gabriel, com Matheus Cocão, não me agrada, irmão. Peço perdão aí para quem está feliz, quem está aí contente com esse time, eu não consigo ver aí, né? Um time positivo com esses dois jogadores dentro de campo, e ainda mais colocando a responsabilidade dessa vitória, e um menino de 18 anos na zaga, que nunca foi titular, e um menino de 16 anos no ataque. Para mim isso aí é um risco gigantesco, para mim é uma falta de responsabilidade gigantesca, não só do Barbieri, mas das pessoas que comandam o futebol do Vasco, mas torço para dar certo, né? Torço aí para o time conseguir fazer um bom jogo, torço para que o Barbieri tenha conseguido mexer no brilho, no brilho dos atletas, para que a atitude desse time seja uma atitude diferente, de um time mais aguerrido, mais intenso, que vá para cima do adversário, né? Acho que vai ser um jogo com muitos gols, tá? Acho que as duas equipes não vão ali se segurar, acho que as duas equipes aí estão precisando da vitória, então vão sair para buscar o resultado, então estou aí acreditando que teremos muitos gols nessa partida, e tomara que muitos gols por parte do Vasco, tomara que o Rayan vai lá e crava três, tomara que, enfim, quem o Vasco estiver dentro de campo possa fazer um bom jogo, e que a gente possa sair com esse resultado positivo, mas não deixa de ser um jogo perigoso, não deixa de ser um jogo tenso, não deixa de ser um jogo que vai ser um barril de pólvora, se o Goiás fizer um gol ali nos primeiros minutos, você pode ter certeza que a torcida do Vasco vai xingar, vai pressionar, vai cobrar, espero que não tenha briga, espero que não tenha confusão, espero que não tenha invasão de campo, espero que ninguém taque nada, porque quem vai se prejudicar com isso é o próprio Vasco, então tem que criticar sim, mas criticar Barbieri, Abel Braga, Paulo Brax, Luiz Melo, enfim, pode criticar 777, que também é responsável por tudo que está acontecendo, e é isso, é torcer para ganhar, torcer para que o Vasco faça uma boa apresentação, e saia de campo com uma boa vitória, mas enfim, mudando de assunto completamente agora, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Vasco está sim, nesse momento, tentando colocar uma barca para fora do clube, ontem tivemos a informação que o Vinícius, atacante, que ano passado foi emprestado para o Ituano, até foi muito bem no Ituano, mas acabou voltando para o Vasco, está aí acertando a sua saída do clube, para jogar na Moldávia, um país pequeno lá do leste europeu, então a tendência é que o Vinícius seja o primeiro dessa barca a estar saindo, outros jogadores que também podem sair, são Matias Galarza, situação aí parece que o Vasco não quer contar com o jogador para o restante da temporada, o zagueiro Miranda, o cabeça diária Rodrigo, os dois jogadores que estão emprestados do Santos, Carabarral e o Juan Cruz, outro que também está emprestado e não deve continuar, é o lateral esquerdo Paulo Vitor, e também o Egnaldo, atacante que está indo para o Vitória da Bahia, parece que é ir por empréstimo até o final da temporada, e também o atacante Zé Santos aí pode entrar nessa barca, então estamos falando aí mais ou menos, nove, dez jogadores ali que podem estar de saída nesse meio de temporada, o Vasco até tentou devolver o Robson Bambu, mas parece que o Vinícius da França não aceitou a devolução do jogador, a multa que o Vasco tem aí para a devolução é muito alta, então a tendência é que o Vasco mantenha o Robson Bambu até o final do ano, pagando um salário de quase 400 mil reais, que é uma coisa de maluco, não vou nem comentar aqui, porque realmente até machuca o meu coração saber uma notícia dessa, mas enfim, vamos falar agora de contratações, ontem quem chegou ao Rio de Janeiro foi o atacante Serginho, parece que vai fazer exames médicos hoje, já começa a treinar com a restante da equipe aí nos próximos dias, não deve ser anunciado oficialmente até o final dessa semana, mas já chegou, contratação extremamente contestada, uma contratação que ninguém entendeu por que chegou, mas enfim, notícia aí que ele realmente está acertado com o Vasco, outro que parece também estar acertado com o Vasco, é o zagueiro do Santos Maicon, jogador de 34 anos, jogou no Porto e no Galatasaray, teve boas passagens na Europa, mas desde que voltou ao Brasil, tanto no Cruzeiro quanto no Santos, não jogou, foi reserva, muito pelo contrário, tem um salário alto, e é um jogador que está sendo muito contestado, inclusive no Santos, a torcida do Santos está comemorando a saída dele para o Vasco, então é mais uma contratação do Brax, que ninguém entende absolutamente nada, um jogador já em fim de carreira, que não vem bem, salário alto, mas enfim, parece que está acertado aí, para ser mais uma contratação do Vasco, a situação do Lianco deu uma desandada, não quer dizer que a negociação acabou, muito pelo contrário, o Vasco fez uma proposta de empréstimo, com uma obrigação de comprar o jogador, se ele bater ali algumas metas, de partidas, como titular e tudo mais, o Southampton, o clube inglês, retornou ao Vasco, falando, se vocês tirarem essas metas, a negociação está fechada, mas parece que o Vasco aí nesse momento analisa essa possibilidade, que eu acho um absurdo, porque precisa do jogador, precisa de um atleta titular para o sistema defensivo, então não tinha que ficar botando meta, não tinha que ficar botando cláusula contratual nenhuma, tem que chegar lá e falar, vem, vem, a gente vai pagar aí o empréstimo, vai ter a obrigação de compra, não tem essa, pode trazer o jogador, mas parece que o Paulo Brax, o Luiz Melo ali, querem colocar cláusula, querem colocar meta em tudo, em todos os jogadores que chegam, a gente viu aí com o Orediano, viu aí também com o goleiro Ivan, e não está dando certo essas negociações, então espero que isso aí se resolva ainda hoje, e que o Leão que seja confirmado, em relação ao meio de campo, o Vasco aí tem alguns nomes sendo especulados, o volante Fernando do Sevilha, negociação muito difícil, porque o jogador é visado, jogador aí tem interesse de clubes árabes, tem interesse do próprio Sevilha, em continuar com o atleta que tem mais um ano de contrato, então não é uma negociação tranquila, não é uma negociação que a gente pode falar, tem muita chance de vir, muito pelo contrário, acho que a chance de vir realmente não é grande, a situação do Coediar segue em conversa, o Vasco tem interesse, é um jogador caro pela idade dele, parece que cerca de 15 milhões de reais, para tirar o jogador do Al-Rilau, mas o fato aí do Vasco não ter um primeiro volante, está dispensando o Rodrigo aí, nessa barca no meio da temporada, me leva a crer que o Vasco tem que trazer um jogador experiente, tem que trazer um jogador maduro, o nome do Coediar voltando aí a ser ventilado no clube, a situação do Camisa 10 segue a mesma, o Lanzini é a prioridade, é o jogador que é a bola da vez, mas é mais uma negociação que não é fácil, é mais uma negociação que eu acho que disputa aí, com clubes da Arábia, com clubes da Europa, com clubes do Brasil, com clubes da Argentina, então é uma negociação que no momento está sendo tratada como prioridade, inclusive quem está negociando, é o Don Drumsfield, o inglês lá, que já passou pelo Manchester City, parece que ele tomou as jédias aí dessa negociação, fica na torcida, a gente fica na expectativa que possa fechar, que possa ser anunciado, mas como eu falei, não é uma negociação simples, e alguns outros jogadores estão sendo aí ventilados, nomes aí são oferecidos diariamente ao clube, nomes ali de jogadores fracos, outros mais ou menos, outros até uns jogadores mais conhecidos, como o Roger Martínez, colombiano, com passagens pela seleção da colombiana, foi oferecido ao Vasco, e nesse momento também segue sendo analisado pelo clube, então agora é aguardar, como eu sempre falo, torcer para que o Vasco feche bons nomes, que a situação é desesperadora, e chega a ser revoltante, o Vasco na vice-lanterna, o Vasco aí passando por um momento extremamente complicado, e o Paulo Brax e o Luiz Mello querendo colocar cláusula na contratação do jogador, isso aí é inadmissível, isso aí beira o absurdo, e por esse motivo que eu sempre falo aqui, tem que demitir o Barbieri? Tem, mas junto com o Barbieri tem que o Luiz Mello, tem que o Paulo Brax, e tem toda essa turma aí que comanda o futebol no Vasco nesse momento, essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo de hoje, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo, peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque hoje à tarde a gente volta aqui às 4 horas, com mais notícias e com mais novidades do nosso Vascão, um grande abraço, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu! Tchau!